Um casal quando chega ao ponto que a gente chegou O remédio melhor que existe é a separação Simplesmente tudo se acaba onde acaba o amor Impossível viver para o outro sem haver paixão Você já não me pede carinho nem eu lhe desejo Nossas bocas preferem adeus em lugar de um beijo Nossos corpos famintos imploram por um novo amor Estão mortos um para o outro, tudo acabou Para que fazer penitência, para manter a aparência Usemos de inteligência dizendo adeus Para que deixar pra mais tarde Não sejamos assim tão covarde É triste a realidade, mas tudo morreu Você já não me pede carinho nem eu lhe desejo Nossas bocas preferem adeus em lugar de um beijo Nossos corpos famintos imploram por um novo amor Estão mortos um para o outro, tudo acabou Para que fazer penitência, para manter a aparência Usemos de inteligência dizendo adeus Para que deixar pra mais tarde Não sejamos assim tão covarde É triste a realidade, mas tudo morreu Nossos corpos famintos imploram por um novo amor